E aí pessoal do canal tranquilo? Então antes do vídeo quero pedir a todos vocês para conferirem sua inscrição no canal, se inscreverem se não for inscrito, quem gostar do nosso canal curte, compartilhe, comente e se quiser apoiar a gente financeiramente os links estão na descrição do vídeo. Lembrando que na data de hoje é o dia dos professores, quero mandar um agradecimento especial para o professor Olavo de Carvalho que vem ensinando a todos nós brasileiros há muito tempo. Muito obrigado professor, que Deus ilumine sua vida, que dê muitos anos de vida e vamos para o vídeo sempre com o nosso lema que é Deus, Pátria, Família e Liberdade, sempre buscando um Brasil melhor. Valeu! E aí amigos do canal tranquilo? Quero indicar esse livro aqui para vocês, quem quiser adquirir o link dele está na nossa comunidade, A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon, muito bom esse livro, estou aqui ainda terminando o meu, tem um tempinho que eu já estou lendo ele, não estou sem tempo, a correria aí do dia a dia né, mas é muito bom, adquira com a gente para ajudar nosso canal aí também, tem os livros aqui do professor Olavo de Carvalho, Todos esses aqui eu consegui adquirir com muito esforço, alguns com os links, outros com o pessoal que fez uma doação para a gente, muito bons esses livros, quem quiser está na descrição dos comentários, lá na nossa comunidade do Youtube, valeu? Sempre a gente coloca uma postagem nova lá para vocês, muito obrigado, forte abraço, tamo junto! Não parar, não precipitar e não retroceder, então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida, né? Note bem, os meus primeiros livros, minhas primeiras intervenções no debate público brasileiro, datam há mais de 30 anos, e eu vejo que até hoje, os intelectuais esquerdistas acadêmicos, agora que eles começaram a captar algo, não do meu pensamento, mas dos autores que eu cito, com os quais eles me confundem. Então, a inabilidade dessa gente, para entender o meu pensamento, é um negócio tão majestoso, que ela basta para explicar, vamos dizer, a derrota que esse pessoal sofreu, que nós conseguimos tirá-lo do alto da glória e botá-lo no fundo do poço, né? É aquele negócio, o Lula está na cadeia, babaca, é isso que eles conseguiram. Então, essa total inabilidade e essa humilhação intelectual horrível explica as reações que esse pessoal tem, pessoal tanto acadêmico quanto midiático, né? E daí, o que eles podem fazer é me xingar, inventar história, criar fofoquinha, buscar fofoquinha de 40 anos atrás. Agora, se a grande objeção do Olavo de Carvalho, olha, o Olavo de Carvalho, ele na década de 70, ele comeu três mulheres, talvez até mais. É esse o nível da discussão que os caras estão propondo. Meu Deus, é patético, patético, é? Então, veja, a discussão brasileira toda ela se travou sobre um fundo falso criado pela hegemonia esquerdista, que era empreendida por incapazes, analfabetos funcionais, bobocas no fim das contas, né? Só que às vezes esses bobocas nos enganam até nós. Nós mesmos caímos na conversa deles e captamos a nossa história dentro de um quadro que eles criaram. E este quadro, vamos dizer, é comum, de certo modo, a pessoas que se dizem de esquerda como a pessoa que se dizem de direita. Quando saiu este documentário excelente do Brasil Paralelo, em 1964, houve uma mobilização geral das universidades dizendo, não, esses caras estão fazendo propaganda da ditadura. Uá, quem quer que assista o filme já que não faz propaganda nenhuma da ditadura, que tem uma visão crítica muito equilibrada da coisa, e levanta alguns pontos que tendem a entrar em discussão. Um deles é esse. Você vê, durante 30 ou 40 anos, ou mais, a discussão foi assim. De um lado nós temos a esquerda progressista, nacionalista, em que nos liberaram do imperialismo, e do outro lado nós temos, vamos dizer, os opressores fascistas que nos impuseram a ditadura e mataram um monte de pessoas. E até hoje nós acreditamos nisso, seja a favor ou seja contra, as pessoas acreditam nisso. Acreditam, em primeiro lugar, assim, que, de um lado acredito que os militares eram os assassinos criminosos, os fascistas, etc., coisa que não eram. De outro lado, o pessoal da direita acredita que as forças armadas nos liberaram do comunismo. Tudo isso, então, mostra que a discussão está centrada em torno de adesões puramente sentimentais, puramente emocionais, sem nenhum fundamento histórico. Os militares jamais foram os monstros que a esquerda os pintou, e também jamais foram os libertadores do Brasil como eles próprios se pintam. O que aconteceu em 1964? O que aconteceu é que líderes civis, como Carla Serda, Edmar de Barro, Auro Morandrade e outros, criaram um movimento popular que colocou nas ruas o maior protesto de massas que tinha havido até então, que foi a famosa Marcha da Família, de um milhão de pessoas na rua. O presidente Jogular, apavorado, se juntou com o seu cunhado, o Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, para organizar uma resistência armada, mas desistiu. Ele contou os revólveres, viu que não ia dar para aguentar o tranco e foi embora para o Uruguai. E aí, o presidente do Senado, Auro Morandrade, decretou vaga à presidência da República e, automaticamente, o Senado nomeou o presidente, o vice, Ranieri Mazzilli. Estava aí acabado o regime do Longo Largo. Acabou, naquele instante. Qual a resistência que os comunistas ofereceram? Nenhuma. Fugiram todos. O pessoal dizia até que o Leonel Brizola fugiu disfarçado de mulher. Não sei se foi de mulher, de soldado, de qualquer coisa. Ele fugiu. Ele e o rango. Não houve resistência armada nenhuma. Você sabe quantas pessoas morreram naqueles dias? Quantas pessoas sofreram violência naquele dia? Um foi o líder comunista, Gregório Bezerra, que levou um cacete dos malucos lá em Pernambuco. E o outro foi um estudante maluco que deu um tiro no próprio pé. Isso foi a totalidade da violência no 31 de março, 1 de abril. Ou seja, não havendo resistência militar alguma, para que era preciso a intervenção dos militares? Para absolutamente nada. O governo estava caído, o lado vencido não oferecia resistência militar alguma, o vice-presidente já estava empoçado na presidência e o problema estava resolvido. Daí aparece o general Olímpio Moura, o filho, lá de Minas Gerais, e põe os tanques na estrada para apaziguar o país, onde não havia violência alguma. E daí os militares avançam, tomam o poder, escolhem como presidente o general Humberto de Alencar Castelo Branco e ele toma posse, a primeira coisa que ele diz, primeira declaração do novo presidente militar. A direita reacionária não dominará o país. Quem é a direita reacionária? Carla Serta, Adebay De Barros, Auro Morandrade, o Senado, toda a liderança civil. Ao longo do tempo, os militares destruíram toda essa liderança civil. Há até suspeitas de que mandaram matar o Carlos Lacerda, está no livro do Carlos Heitor Coni a respeito. Destruíram completamente a liderança direitista, acabaram com a atividade política, reduziram o Congresso a carimbador de decretos e governaram ao longo de 20 anos. Ao longo desses 20 anos, é verdade, eles combateram a guerrilha, mas eles ajudaram de tal modo o restante da esquerda, a esquerda pacífica, que vocês viram, o diretor da maior editora comunista do Brasil, Enio Silveira, uma semana antes de morrer, e as palavras dos moribundos têm peso, ele me disse o seguinte, a minha editora só sobreviveu durante esses 20 anos, graças à ajuda que recebeu do governo militar. Quando a situação engrossável, eu ia lá para o Uber e pedia dinheiro, ele dava. Ao mesmo tempo, havia a teoria da panela de pressão, que, por não querer cercar os comunistas por todo lado, deixou aberta para eles uma válvula. Qual era essa válvula? As universidades e a mídia. Entregaram as universidades e a mídia para os comunistas, e eles fizeram uma festa. Você vê, naquele tempo, quem andava junto com o general Gouberi dando conselho a eles? Um comunista histórico, o Hélio Gaspari. Então, ora, o general Gouberi, comparado com o Hélio Gaspari, era apenas um menino. Eu não tenho a menor dúvida de que a influência do Gaspari foi decisiva em cima dele. Resultado, quando terminou o regime militar, todas as forças políticas de direita, liberais e conservadoras, estavam destruídas, enfraquecidas, e só o que sobrava. A única força política que sobrava, que tinha força ainda para se impor, era o quê? A esquerda. E a esquerda tomou o poder, já com o Fernando Henrique, e assim por diante. A eleição do Collor, que foi feita inteiramente pela Rede Globo, se mostrou, vamos dizer, um artifício político monstruosamente fraco, porque o Collor foi derrubado a cuspidas por causa do caso do Fiat Elba. Quer dizer, com nada você derruba um presidente. Com nada a esquerda mobilizou a nação inteira, e a nação inteira foi atrás da esquerda, gente. Então, essa era a esquerda que o regime militar tinha criado. Então, não venham esses militares, esses generais de cabelo pintado, se gabar para mim de que eles libertaram o país do comunismo. Ao contrário, vocês, militares, entregaram o país à esquerda, e a esquerda, então, dominou o país por 35 anos, humilhando vocês diariamente. E eu, durante a década de 90, eu ainda fiz várias conferências em entidades militares, o Clube Militar do Rio de Janeiro, o Circo Militar de Belo Horizonte, a Escola de Comando de Estado Maior, a Escola de Guerra Naval, etc., etc., mostrando para eles a falsidade da campanha que a mídia estava movendo contra eles. Eu levava para eles as provas de que eles estavam inocentes. E eu dizia, processem esses camaradas, não deixem isso continuar. Mostrem para eles que calunhar as Forças Armadas tem algum preço. Eles nunca fizeram nada, 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 nada. No máximo, faziam uma notinha fiscal, notinha oficial, que ela lida pelo comandante e pela mãe dele, e mais ninguém. Então, eles entregaram o país à esquerda desarmada, que nos dominou, nos roubou, nos achincalhou, etc., e destruiu o país por 35 anos. Isto é culpa das Forças Armadas. Não acreditem nessa história de que eles são nossos libertadores. Nunca foram. Por que que é isso? É muito simples. Qual é a tradição intelectual das nossas Forças Armadas? As Forças Armadas foram formadas, desde o século XIX, na mentalidade positivista. Positivista é a filosofia de Augusto Comte, que teve no Brasil mais influência do que em qualquer outro país do mundo. Quando houve a Guerra de XIV, o discípulo dileto do Augusto Comte, Emile Chartier, apelidado Alain, escreveu a causa desta guerra é que o mundo não seguiu o exemplo do Brasil, aderindo ao positivismo. Vocês viram, então, o entusiasmo que a escola positivista tinha pelo Brasil. Ora, a ideia positivista é a extinção da atividade política e sua substituição por uma administração científica, ditatorial, por uma ditadura de técnicos e militares. Esta é a doutrina positivista central. Eliminar a discussão política, a liberdade de discussão política e trocar tudo por concepções técnicas e científicas impostas desde cima por um governo iluminado. Isto é a tradição central das nossas Forças Armadas. Se vocês estudarem direitinho a história das ideias políticas do Erick Wagner, vocês verão que onde o positivismo conseguiu se impor, logo em seguida foi substituído pelo comunismo. Ele abre as portas para o comunismo. Veja, nos Estados Unidos, após o fim da guerra, a escola, os herdeiros de Augusto Comte, positivistas e neopositivistas, conseguiram dominar a universidade americana na base do boicote dos seus adversários. Mas, isso está bem narrado no livro do filósofo australiano Harry Redner, The Malign Master, dos mestres malignos. Logo em seguida, em menos de duas décadas, o positivismo já tinha sido substituído pelo comunismo, que dominou 100% a universidade americana. Vocês vejam o desastre que é esse positivismo. Dizem que o autor do positivismo, Augusto Comte, morreu louco. Eu acho que ele viveu louco o tempo todo. E isso foi a filosofia que mais influenciou os nossos militares até hoje. Só que hoje, eles não sabem que são positivistas e nem sabem o que é positivismo. Eles repetem as ideias positivistas e as atitudes positivistas, sem sequer saber o nome da escola filosófica que moldou sua cabeça. Então, com esses libertadores, onde é que nós poderíamos parar? Iamos parar exatamente nas mãos do PT. Entregaram o Brasil ao PT sem nem perceber o que estão fazendo. E hoje ainda não percebem. Então, nós temos que parar de dar ouvidos a esses que se gabam de ter libertado o Brasil. Não libertaram nada. Os que libertaram foram destruídos e mortos. Carlos Lacerda e outros. Nós nada devemos aos militares nesse aspecto. Sob outros aspectos, devemos muito. Porque eles fizeram uma administração econômica esplêndida. Isso ninguém pode negar. Mas, por outro lado, eles também criaram esse sistema de uma universidade em cada esquina, que hoje gera 50% de analfabetos funcionais colocados na praça, normalmente com seus diplominhas. Vocês imaginam o custo que isso tem para o Brasil. E no custo do ensino universitário no Brasil, por exemplo, o nosso Ministério da Educação é um dos que tem a maior verba. Tudo isso para que metade dos formandos sejam completamente incapazes. Vocês imaginam o dano que esses incapazes trazem em todos os setores da atividade onde eles atuam. Tudo isso foi pago com o dinheiro do povo brasileiro. E, além disso, não só na esfera do ensino público, mas no ensino privado, a mesma coisa. Não podemos idealizar o ensino privado, porque uma grande parte desses analfabetos funcionais provém de faculdades que são da propriedade de deputados e senadores. Isto quer dizer, educacionalmente, o regime militar corrompeu o país até a base. Politicamente, destruiu a possibilidade de uma política eficaz de direita e abriu as portas ao domínio tucanopetista, cujo domínio nós sabemos o quanto nos custou. Então, chega de gente, sabe, um papo. Nós precisamos da realidade. Temos que pegar a nossa história e pegar esse regime militar, ver os seus méritos que houve sem dúvida e, ao mesmo tempo, os seus pecados que não são pequenos. Enquanto nós não pararmos de tomar posição com base em adesão emocional a slogans, nós não vamos melhorar este país. O que mais falta no Brasil é conhecimento sério. O Brasil já tem, desde o século XIX, ele tem o proverbial ódio ao conhecimento. Isso está bem documentado nas obras do Machado de Assis e do Lino Abarreto. Do Lino Abarreto é que ele tem aquela cena do Policarpo Quaresma, que as velhinhas passam na rua e vêm ali pela janela, vem a biblioteca do Major Quaresma e perguntam assim, mas para que tanto livro se ele não é nem bacharel? Então, no Brasil nós temos o culto do bacharel e temos horror ao conhecimento. Até hoje, a atitude não mudou absolutamente nada. Nós, aqui do Fórum da Liberdade, nós podemos inaugurar uma nova era, uma nova era de discussão sensata, sem esse partidarismo emocional bocó. Nós temos que parar com isso, gente. Nós temos que tomar consciência do que realmente nos aconteceu. E cada um tem que reconhecer os seus erros. Eu acho que pessoas que não são capazes de reconhecer os seus erros não têm o direito de querer punir os erros dos outros. Então, isto, eu estou falando, não é para isto ou aquele oficial, para todas as Forças Armadas. Eu nunca vi dentro das Forças Armadas o menor esforço para medir os efeitos desse erro positivista monstruoso. Hoje, eles estão querendo, de novo, impor a norma positivista. Nós resolvemos tudo e não queremos ouvir os ideológicos. Quer dizer, como se eles fossem científicos, como se o positivismo fosse uma teoria científica e não uma ideologia, uma ideologia das mais grosseiras e mais enganosas que o mundo já conheceu. E pior, uma ideologia chega ao seu maior sucesso quando ela já não é reconhecida como ideologia. Quando ela penetrou de tal modo no senso comum que ela aparece na realidade mesmo. Então, o positivismo ainda é o grande vitorioso no Brasil. E o positivismo não pode fazer face ao comunismo porque ele é o pai do comunismo. Ele abre as portas para o comunismo. Ele tapa a boca da direita, dos conservadores, dos cristãos e daí sobra o quê? Monopólio ideológico da esquerda, como aconteceu no Brasil, gente. Nós temos que tomar consciência, nós temos que acordar e não tem que ser bonzinho com ninguém. Então, eu acho que este fórum é um lugar muito propício para esse tipo de tomada de consciência. Era isso que eu tinha que dizer. E aí, pessoal. Estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal em adquirir as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Estamos juntos aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, estamos juntos.